Muito boa tarde pessoal, vamos continuando aqui com as nossas aulas Então vejam que a gente já viu bastante coisa aqui, muitos controles Por exemplo, essa é a questão aqui de controle pessoa física Agora que eu olhando assim, isso aqui poderia ser um exemplo bem prático Para pessoa física, pessoa jurídica, certo? Em vez de eu ter, deixa eu vir aqui no meu formulário aqui E vejo que isso aqui poderia ser muito bem um exemplo para exemplificar no caso o uso de pessoa física Pessoa física, certo? E esse aqui então, pessoa jurídica Botão, pessoa jurídica Então poderia ser um exemplo para mostrar isso aqui E aqui então, por exemplo, no meu panel aqui, eu poderia ter a seguinte situação Vou botar aqui então, pessoa física, certo? Eu vou tirar essa imagem aqui de fundo Isso aqui vocês já aprenderam antes, então não tem porquê Pessoa física Vejo que o alinhamento aqui, vou deixar o default, certo? Vou tirar o centralizar também aqui, que poderia ser colocado E aqui eu poderia ter, por exemplo, o que teria no cadastro de pessoa física Eu teria aqui o nome da pessoa, certo? Eu vou tirar esse cara daqui Eu teria o nome de uma pessoa Eu teria Eu teria o que mais uma pessoa aqui Deixa eu aumentar esse cara aqui um pouquinho Eu teria o nome da pessoa Eu teria o CPF da pessoa, certo? Então eu poderia botar aqui um labelzinho para colocar o CPF da pessoa Aqui, olha, CPF Certo? E aqui você ia colocar mais um textbox aqui Para colocar o CPF da pessoa, certo? Telefone, RG, alguma coisa nesse sentido, tá ok? Então tu poderia ter dessa forma Vamos deixar aqui E aqui, então, esse cara aqui Quando ele entra aqui Vejo que eu estou colocando aqui Botei label 2 Vou botar aqui nome empresa Nome da empresa, certo? Nome da empresa Aqui temos o botão salvar Eu até vou deixar esse botão aqui Porque não tem problema, tá certo? Eu poderia ter o nome da empresa E eu vou fazer o seguinte Vamos ver aqui o nome da empresa Eu vou botar aqui CNPJ também, tá ok? Label Label 3 Esse aqui seria, então, para CNPJ Tá ok? Label 3 CNPJ Certo? Aqui, então Nome 1 Beleza E aqui, então A gente vai Até nem vou adicionar esse botão salvar aqui Vou adicionar só Esses dois camaradas aqui O panel O label O label 3 E o nome 1 Certo? Beleza Então Isso aqui, pessoal Na verdade É somente Para mostrar, então Que eu poderia estar utilizando Em um exemplo Bem prático Do dia a dia Pessoa física Pessoa jurídica Lá Nome da empresa CNPJ Veja que esse aqui ficou para baixo Porque está pequeno ali Teria que aumentar um pouquinho A altura dele Não tem problema A gente vem aqui Simplesmente aumenta A altura dele Ou você pode aumentar um pouquinho A largura Também Então Realmente Isso aqui vai ficar A seu cargo Sem problemas Nenhum Tá ok, pessoal? Bom Está aqui Isso aqui Tu poderia estar implementando Sem problemas Desta maneira Mas Existe um outro controle Que eu quero mostrar para vocês Bem interessante Então veja que esse aqui Não coube aqui do lado Ah, de repente Vem aqui E aumenta Aumentar mais um pouquinho Só para vocês verem Que ele aumenta Isso aqui Não 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 tem segredo Né Aumentar um pouquinho mais Aqui E vamos rodar ele Tenho aqui, então Pessoa física Pessoa jurídica Olha lá Então Pessoa jurídica Seria nome da empresa CNPJ Pessoa física Seria nome E CPF Claro Depois pode estar Colocando os outros Campos Que tu achar melhor Dessa forma aqui Pessoal Vocês conseguem Resolver o problema Vocês conseguem Implementar aí Uma aplicação Que Ah Tem que selecionar Um tipo de pessoa Alguma coisa assim Iria funcionar Claro Que iria funcionar Perfeitamente Só que existe Um outro componente Aqui Que eu quero mostrar Acho que eu vou mostrar Na próxima videoaula Porque É bastantinha coisa Para eu falar Que é o Como é que é o nome mesmo Esqueci o nome dele Aqui Esse multiview E o view Então Eles vão fazer Algo muito parecido Com o que a gente fez aqui Certo Só que então De uma outra forma É um componente Na verdade Específico Para isso Tá certo Então A gente resolveu O problema Resolveu Todo programador Precisa Passar por situações E que ele vai ter que Achar uma solução Para aquilo lá Ele vai ter que ser Criativo E tudo mais E isso resolve o problema Só que existe então Outro componente Específico Para uma situação Tipo essa aqui Que é o que eu quero mostrar Então na minha próxima videoaula Certo Um abraço Até mais E tchau